Amados filhos e filhas que caminham por este óbito, muitas vezes ainda sentindo o peso, arrastando-se. Nós chegamos a vocês no amor maior e lhes dizemos não há peso, queridos, não há porquê arrastarem-se nesta vida. Há uma coroa de flores luminosas sobre as suas cabeças e jorram a todo momento ativações para a sua maior compreensão luminosa. Olhem para si. Reconheçam os canais pelos quais recebem da luz. Abram-se para receber de Gaia. Abram-se para esta conexão. Abram-se para tudo o que a natureza traz. Abram-se para o reino mineral. Recebam de toda esta nutrição que se faz presente nas suas vidas. Abram-se para receber dos animais lindos seres que compõem toda esta fauna diversa, colorida, tão maravilhosa neste planeta. Abram-se para receber de todos os outros humanos que fazem parte desta população. Reconheça-se todos são irmãos. Reconheça-se em cada um desses seres que passam pelo seu planeta e passam pela sua vida. Reconheça-se abram-se para receber daqueles seres que em outras formas vibram também no planeta. Aqueles que emitem frequências mais altas para todos. recebam daqueles que já deixaram a forma física e expandiram na mais pura luz e distribuem a sua luz por todo o cosmos. Abra-se para receber do cosmos o universo de todas as estrelas e sistemas planetas e galáxias. Você é luz você é filho da luz abra-se para reconhecerem se como são. abra-se para sua conexão direta com a fonte criadora sua fonte original e receba a cascata da sua própria luz é conhecendo-se eu sou luz amore esta frequência luminosa amore-se para o amor incondicional e para sua verdadeira realidade nós somos as mães aquelas que mesmo distante aproximam-se trazendo o colo o apoio o afago o aconchego para todos os filhos e solicita e assim o aconchego e chegar a mais pessoas curta comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade para não perder